Júlio Nascimento com certeza é um dos maiores nomes da música brega de todos os tempos Tanto é que o cara tá aí na ativa há mais de 30 anos Levando alegria para muitos fãs Inclusive aqui no Brega Retro, aqui no canal Tem muitos fãs do Júlio Nascimento E tem perguntas diferentes E com certeza a gente já fez dois vídeos Falando desse artista Ele que é um inscrito aqui do canal É um cara que assiste os nossos vídeos Grande Júlio Nascimento Um dos maiores nomes da seresta da música brega Ele que nasceu na cidade de Colinas No estado do Maranhão Olha ele aqui, atualmente Júlio Nascimento Júlio Nascimento que é musicista Ele toca vários instrumentos Eu acompanho ele no Tik Tok Ele fazendo as lives, os vídeos dele tocando e cantando As canções dele, tá? É um artista muito completo É um artista considerado muito respeitado no ramo E não é à toa, né gente? O cara é talentoso Mas nem sempre foi assim Nem sempre foi assim Eu vou te mostrar o primeiro disco dele, tá? Esse aqui, ó Esse aqui é o primeiro disco dele Júlio Nascimento Leidiane O cantor dos apaixonados Gravadora Gema E editora Gema Tá aqui, ó Ele nessa cerca aí Cara, nessa época Eu contei a história dele Não sei se você viu Você pode pesquisar aqui no canal A história O que aconteceu com o Júlio Nascimento E esse é o título do vídeo Só você pesquisar Você vai achar Você vai encontrar, com certeza Cara Nessa época aí Ele tava batalhando Tava lutando Ele tava vendendo almoço Pra comprar a janta Imagina só O negócio tava bravo, parceiro Tava pegando pra ele nessa época Na época que ele Gravou esse disco aí E cara Foi uma saga Pra ele encontrar Esse disco Só que você vai precisar Assistir o vídeo Pra você entender o que eu tô falando Porque todos os dias A gente ganha inscritos novos Que não assistiram A homenagem que a gente fez Pra esse artista Que é muito considerado Os fãs adoram ele Não é à toa, né gente É um cara humilde Batalhador É um cara que Que se atualizou Ele se atualizou Na tecnologia Ele faz os vídeos no Tik Tok É muito bacana É uma verdadeira adoração Dos fãs Para Júlio Nascimento Isso é a verdade, tá? É muitas perguntas Meu culpado Eu vou tentar responder Como está Júlio Nascimento Hoje Tá aqui Acabei de mostrar no vídeo Ele está assim E aí A CIDADE NO BRASIL 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 ATÉ O PRÓXIMO VÍDEO